Vamos chegando pessoal, mais uma vez na feira de cavalo de Campina Grande A última do ano Quarta-feira dia 28 28 de dezembro, bora Carlos Deixa um likezinho aí, se inscreva em nosso canal E vamos ver o que a gente consegue pegar hoje aqui pessoal Diga meu patrão, tudo na paz senhor Quanto é esse cavalo? Quanto? Mil reais Carroça e sela Carroça e sela aí Obrigado viu E aí rapaziada Estão só passeando, tá vendo como é que Só passeando Olha aí ó Olha aí Estão vindo de onde? Estão vindo de onde vocês? Daqui mesmo né Olha aí Turma aí da cavalgada aí E aí primeira A venda? Comprou agora Para vender por quanto? 2,500 Bom de que ele Bom de que ele É novinho né? Para aprontar ainda pessoal Olha Paulo Não fique parado E aí Paulo, como é que tá? Começar agora Vai começar agora Vamos sim Valeu Paulo Tamo junto Valeu Valeu Paulo Bora Luan Cadê os cavalos Luan? Tá com algum hoje? Vamos mostrar Adival né Esse caval E aí Luan Só tá com ela E aí Val Palominha é 3,000 Para vender o mais com tudo Só a besta Só a besta 3,000 Vou a besta 3,000 aí pessoal Sai agora Bota 3,000 Tá fazendo negócio aí Vamos deixar ele negociar Tá com isso Luan 3,000 Olha aí pessoal 3,000 Esse é bom de sal De cela Luan? É de cela De cela Vamos desejar um feliz ano novo aí Para o pessoal Luan Feliz ano novo aí Para os fãs do canal aí O que é que as pessoas Tem que fazer Luan? Deixar o like Se inscrever E compartilhar E tamo junto e misturado Não é Luan? É Valeu Luan Um abraço Esse aqui no raio Não tem jogo não né Luan Essa aí Valeu Luan Valeu Luan Tá vendo essa aí? Tá vendo Quanto? 2,500 2,500 Um cavalo na égua Uma polha Uma polha né Olha aí pessoal 2,500 Já pronta? Já pronta aí Dá mais um giro aí Para a gente lembra E aí E aí E aí Primeira de luxo, testada e aprovada, o contato é só na feira, só trouxe essa para vender Valeu, obrigadão, um feliz ano novo, tudo de bom Bora, Pabllo, primeiro Pabllo, está passeando É, dando uma olhada nos bichos por aqui hoje Valeu, Pabllo E esse pôr é de vocês? É É de seu... Seu nego bom Seu nego bom, como é que está, seu nego bom? Beleza Graças a Deus E esse é de senhor também? Essa égua Quanto é essa égua? 3 mil 3 mil aí, pessoal, olha aí 3.500 zeladas Olha aí Pra levar com tudo, né? 3.500 aí, pra levar com sela, com tudo É boa de sela só, seu... Boa de sela, é E boa de cheira Olha aí, gente A carroça está à venda? Está Pra vender por quanto? Quanto? 1.500 1.500 aí, pessoal A carroça... 1.500 É um pôr ou uma pôrda? Uma pôrda Uma pôrda Pra vender por quanto? Essa pôrda é... 1.500 1.500 Essa é pra aprontar? É Pra aprontar, né? Pra aprontar, é Procura o seu nego bom, né? É Lá no ponto sem réis Toda quarta-feira aqui? Toda quarta-feira aqui? Aqui... Na semana no ponto sem réis No ponto sem réis Obrigado, nego bom Feliz ano novo, tudo de bom, viu? Valeu, rapaziada Bora, Damião Quanto? É duas contas Uma égua ou um cavalo? Um cavalo Foda, né? Dá um giro nele aí, Damião Pra aprontar, Damião? Já tá pronto Tá pronto já Tá pronto, né? Tá vendo gado pra todo canto Olha aí Valeu, Damião Valeu Liga, Marreão Como é que tá o senhor? Bem novinho, ó Novinho, novinho Novinho, novinho Tá logado Primeiro, né? Graças a Deus, né? Mais um dia na luta, né? Mais um dia A última feira do ano É, a última feira do ano Valeu, viu? E aí, rapaziada Primeirinha Tá vendo essa carroça? Não, é do rapazinho Ah, do menino ali, né? Chega, Santinho Vem da carroça O rapaz Olha aí Carroça aqui, pessoal E aí, rapaziada? E aí, primeira? Tá à venda? Tá só passeando Valeu, isso É a feira de cavalo De Campina Grande, pessoal A última do ano A feira acontece Toda quarta-feira Ao lado do Da BR-104 De frente ao parque de exposição O Carlos Pessoa Filho Bem ao lado mesmo Da BR, pessoal Olha aí Liga Campina Grande A queimada E aí, primeira? Tá à venda? Tá Cavalo ou a égua? Cavalo Olha aí Quanto? De esteira? Pra vender por quanto? Três mil Três mil Tem como dar um Dá uma voltinha nele aí Por gentileza Olha aí Castrado ou inteiro? Castrado Castrado, né? Quantos anos? Doze Doze anos, né? Tem telefone? Tem Só na feira, né? Procurar por... Valeu, Cacá Tamo junto, hein? Apoio aí arrumado, hein, pessoal? E é isso aí, pessoal Chegando ao fim de mais um vídeo Agora, Diego Deus abençoe a todos vocês Feliz ano novo a todos E é isso aí